Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Crente Podcast e hoje eu estou com esse episódio mais que especial, hoje não vai ser testemunho, já vou avisando que não é testemunho, hoje são assuntos terapêuticos e hoje eu trouxe uma convidada aqui muito especial, ela já veio aqui no Crente Podcast, já contou seu testemunho, então se você quer escutar o testemunho dela, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você assistir, mas hoje eu convidei ela aqui para falar de assuntos muito importantes, hoje a gente vai falar sobre paternidade, sobre cura da alma, se você não consegue romper alguma coisa na sua vida, seja na sua vida espiritual, na sua vida material e você não sabe o motivo, a causa, o que causou isso dentro de você, você não consegue romper, hoje esse podcast vai te ajudar, então fica aí, tá? E olha, eu vou aprender, tá bom? Você que está assistindo aí, eu vou aprender junto com você, tá? Hoje eu me coloco como aprendiz também aqui, tá bom? E já quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar e contar para todo mundo que você conhece o Crente Podcast, tá bom? Então, conforme a gente vai aqui desenvolvendo a nossa conversa, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloque aí no comentário, né? Quem sabe aí a gente não faz mais outro, né? Eu creio que vai ser bom esse daqui. Fique aí porque são assuntos importantíssimos. A Aline, já quero chamar a Aline aqui, Aline, seja bem-vinda, Aline de Jesus. Shalom, shalom, meus irmãos, obrigada, equipe, obrigada, Crente Podcast, pela oportunidade de estar aqui com vocês outra vez e partilhar um pouquinho, né, do que Deus tem me entregado, daquilo que Ele tem feito em mim e também através de mim, né, com os conhecimentos, com os recursos, também terapêuticos, por que não, né? É, com certeza. Muito importante, né? Hoje, muito necessário essa... Existiu uma época em que não se falava sobre esses assuntos, né? Existiu uma época onde não tinha... Era só... Era só na base... Ah, é só orar, é só jejuar. Mas tem algumas coisinhas aí, né, alguns segredinhos aí que a gente vai revelar aqui, né? Sim, com certeza. Que não é só isso, né? Tem coisas que a gente precisa acessar, entender, compreender, é que nem tudo é somente espiritual. Existe algo ali, como você já me adiantou, né? Eu não quero adiantar, mas existem coisas que a gente traz da infância. Sim, porque quando nós paramos pra pensar, né, irmão, que nós viemos de um lugar chamado família e esse lugar chamado família também é o projeto primordial de Deus. E Deus escolheu, né, Ele sendo dono e criador de todas as coisas, Ele escolheu se revelar à humanidade como pai. Então, a gente já pode observar que a nossa primeira infância, aquele terreno ali que nós habitamos no útero da mamãe e depois daqueles primeiros anos, né, que éramos tão dependentes desses adultos da nossa família, geralmente papai e mamãe, mas tem alguns outros participantes ali que geralmente são muito especiais. Todas essas vivências e experiências, todos esses anos, eles não deixam de ser importante pra nós, mesmo ao longo da vida. Com certeza. Vamos começar aqui. Eu tenho uma pergunta muito... Pra gente já começar o nosso podcast aqui. Tem muitas pessoas que não conseguem romper a procrastinação, né? O que seria procrastinação e por que é causado isso nas pessoas? Joia, excelente pergunta, inclusive, né? É um tema que está bastante em alta. Muitas pessoas chegam exatamente com essa queixa, a queixa da procrastinação. Procrastinar é postergar, né? Adiar tarefas tanto simples quanto importantes. Algumas pessoas postergam nas atividades domésticas, por exemplo. Tem ali uma roupa pra lavar, tem uma cozinha pra limpar, tem as coisas importantes da casa pra fazer. E aí vai... Daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. Às vezes se perdem no vício do celular ou ficam inativas, né? Às vezes passa de parte do dia e essas mulheres não conseguirão cuidar das tarefas domésticas. Mas não só isso, né? Usei o exemplo das mulheres porque geralmente é a maior parte do público que me procura. Mas qualquer pessoa pode procrastinar e muitos estão procrastinando. Então, aqueles que precisam fazer exercícios físicos, por exemplo, muitas vezes já tem até uma recomendação médica por conta de saúde, né? Nem de estética. E todo dia ela deixa pro dia seguinte, né? Não, vou começar de manhã. Aí levanta, sei lá, 10, 11 horas, meio-dia. Não, porque tem que ir às 7, como se não desse pra caminhar durante o dia. Aí vai adiando, vai postergando em ler um livro, em buscar um novo trabalho. Tá todo mundo aí com ideias, com sonhos mentais, eu diria. Sonha de mudar de emprego, sonha em fazer uma faculdade, um curso, sonha em ter um diploma e sonha até de mudar de país. Mas ficam apenas nos sonhos mentais. Sonham em botar a casa em ordem, sonham em arrumar o guarda-roupa, sonham em arrumar o armário da cozinha. Mas postergam, procrastinam. Tá tudo difícil, tá tudo pesado, tá tudo custoso. E aquilo não sai do mundo mental. Essas pessoas estão procrastinando, adiando seus próprios resultados. Uma forma explícita de se auto-sabotar. Segundo, acho que é Xerezade, o nome daquele autor, que ele vai dizer que todas as pessoas se auto-sabotam em algum nível da vida. Alguns mais, outros menos. Mas a questão é o quanto eu tenho procrastinado. A minha procrastinação tem impedido os meus resultados? Eu estou estudando o quanto eu posso e eu deveria? Eu estou cuidando da minha higiene pessoal, da minha casa, da minha família, dos meus filhos? Eu estou servindo o quanto eu posso ou ainda está custoso? Eu estou deixando para depois? Eu estou postergando. Eu estou anulando tarefas complexas e simples a fim de uma perca de tempo. Acho que é um bom mapa para a gente observar a procrastinação na nossa vida. Sabe o que eu penso sobre a procrastinação? Eu, às vezes, me vejo procrastinando em alguma coisa. Todo mundo, às vezes, em alguma coisinha procrastina. Em algum nível. Nível menor ou nível maior. Sim. Mas eu vejo que na minha vida, falando de mim agora, meu testemunho, né? Na minha vida, tudo aconteceu no momento que eu me levantei para fazer. Exato. É bem isso. Porque orar é uma coisa, né? Inclusive, esse podcast aqui tem uma história de procrastinação aí, entendeu? Porque demorou muito tempo para sair. Um dia eu estava deitado no sofá de casa pensando, assim, como que eu ia fazer ali pensando, orando. Oh, meu Deus, precisava voltar a fazer o meu podcast, né? Precisava fazer as gravações de novo, não sei o quê. E ficava ali só orando, só pedindo a Deus, só intercedendo. Aí eu falei assim, aí quer saber de uma coisa? Tanto eu ficar preso ali, começou a me dar uma ansiedade, um negócio assim, não sai logo, não sai. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer com o que eu tenho mesmo. E aí eu comecei a fazer com o que eu tinha. Uau. Era uma camerazinha bem simples, era um microfone bem simples, não tinha um lugar. Falei, o que eu vou ver? Não tem lugar. Ah, tem um pastor muito. Ô, pastor, você não cede. Fui pedir, saí de fora de casa e corri atrás para fazer. Sim, se colocou em movimento. Se coloquei em movimento. Então, essa questão da procrastinação é muito importante. Legal você falar isso. Porque eu vejo que quando você se coloca em movimento, Deus também se movimenta. Ele movimenta se você se movimentar. Exato. E aí vira uma coisa unilateral, né? Mas quando... É muito importante o seu relato e aí a gente já consegue adentrar um pouquinho no que tange ali paternidade. Porque muitas vezes, quando nós estamos ainda com uma paternidade distorcida, como a maior parte de nós está, aí fica, por exemplo, o irmão lá no sofá de casa. Eu entreguei na mão de Deus, estou esperando em Deus. E eu estou esperando até hoje. Digamos, eu não sei quanto tempo exato tem o pó de crente, mas digamos que tenha um ano. Um ano e meio. Seria mais um ano e meio que você não estaria se realizando. Essas milhares de vidas estariam deixando de ser abençoadas, edificadas, através deste programa, das pessoas que vêm aqui contar o testemunho delas. Por quê? Porque quando nós ainda estamos com uma visão distorcida do que é paternidade, a gente vai colocar Deus muito nesse lugar de coloquei na mão dele, ele vai vir trazer, ele vai vir me dar. E aí a gente espera cair do céu, desse lugar. O que que torna, em caso você já está trazendo aí, a pessoa com problema de paternidade, ele se torna um procrastinador, né? Sim. O que que mais causa isso na pessoa? É um transtorno na mente? A pessoa não nasce procrastinador, né? Exatamente, como você disse. A pessoa não nasce procrastinador. A pessoa não nasce preguiçosa. Esses desvios comportamentais ou disfunções comportamentais, nós podemos perceber quando há ali algum trauma de cunho emocional ou disfunção paternal. Por exemplo, a procrastinação não acompanhada de um trauma, ela geralmente estará ligada intrinsecamente à relação dessa pessoa que procrastina com esse pai. E isso por quê? Porque o pai é justamente quem representa a força. Pai é ordem, pai é avanço, pai é determinação. Por exemplo, quando eu vim aqui, eu contei o meu podcast, né? Falei um pouquinho ali da minha relação com os meus pais. Eu não conheci papai. Papai se ausentou desde muito cedo, como eu disse. Eu não sei se enquanto a mamãe estava grávida ou se quando eu tinha, por volta de seis meses de idade, as pessoas confundem lá em casa. Mas fato é que no meu coração, lá no fundo não tinha lugar para esse pai. Eu sempre disse diferente. Mas lá no fundo não tinha lugar para esse pai. Eu sempre fui uma pessoa que as pessoas percebiam alguns talentos. Esse poder de conexão, de acolhida, essa coisa toda. Sempre perceberam isso em mim. Mas o quanto eu demorei para colocar os dons que o Senhor tinha colocado em mim em ação, por exemplo, para servir. Porque nós estamos aqui para servir. Os dons e talentos que o Senhor colocou em ti não foram para ficar para seu serviço. Foi para servir o mundo, para servir outras pessoas. Assim na Jamília e assim comigo também. Então, eu era uma pessoa que estava nesse mundo que nós falamos aqui no comecinho, do sonho mental. Então, aqui na minha mente eu tinha sempre tudo. Eu sabia as rotas e o que eu quero e barará. E chega eu ficava emocionada. Aí eu passava um dia, uma semana, um mês, um ano. E eu nunca colocava nada em prática. Quando eu passava outro tempo, eu ia olhar nos papéis, nas agendas, nos meus diários. Aqueles sonhos que eu tinha anotado, eles tinham perdido total sentido. Eles tinham perdido a unção. Eles tinham perdido a essência. Porque eu fiquei tão desconectada, sem ação, sem prática, que para mim, assim, é... Ah, passou, né? Não era o que fazer mesmo. Ah, Deus não respondeu. Será? Será que Deus não respondeu? Ou será que este sonho, este desejo que surgiu no seu coração de voltar com o crente podcast já não veio do próprio Deus? Para que através deste canal muitas pessoas fossem edificadas, alimentadas, nutridas na alma e no espírito. A gente fala sobre... Hoje está muito em alta a questão da paternidade, né? Todo mundo querendo entender os traumas que trazem a falta da paternidade. É um assunto muito em alta. A gente encontra muitos assuntos dentro do YouTube, em muitos lugares, livros, né? Mas o que a genética diz sobre a paternidade? Tá. Então, a gente pode olhar, talvez, por um viés mais científico, mais genético, né? Como você trouxe, para sair somente de um ponto filosófico. Mas vale a gente lembrar o que falamos no início, né? O Senhor, Ele escolheu se revelar ao mundo como pai. Então, aí a gente entende que esse pai não é assim tão descartável quanto nós estamos vendo ele ser ao longo de muitos anos. Bom, vamos lá. A epigenética, né? A epigenética é o estudo da genética que está acima da genética. O estudo é que está acima da ciência anterior. A ciência, até certo tempo, dizia que nós herdávamos dos nossos pais genética. Então, cor de cabelo, cor dos olhos, altura, estatura física, tom de pele, talvez até a voz, quem sabe? O que a epigenética vai nos ensinar? A epigenética vai comprovar cientificamente que nós herdamos também dos nossos pais padrões de pensamentos, de sentimentos, de comportamentos. Então, quando nós aprendemos, né, biblicamente falando, que algumas limitações vão nos acompanhar até a terceira e quarta geração, a ciência já se rendeu para isso também. Mas, olhando de um ponto agora, de um viés mais científico, a ciência vai dizer que, até por volta de dois anos de idade, um bebê, ele não sabe que ele é um ser separado da mãe. O bebê acha que ele é a continuidade, que ele e mamãe são um. Isso se dá, né, pelo brotar dessa semente ali no útero da mamãe. E depois, aquela simbiose, a união de mamãe e bebê ali por todo aquele tempo, toda aquela prestação de serviço que a mamãe faz ao filho. Então, o bebê, ele acha que ele é um com a mamãe. Quando um papai começa a participar, como deveria ou como nós esperamos para um processo de maturação saudável dessa mente, dessa psique, quando um pai começa a participar, é de forma eficaz, dessa relação mamãe-bebê, família, o bebê enxerga esse papai como o primeiro outro da vida dele. A mamãe não é um outro. Lembra que a ciência vai dizer que o bebê e a mamãe são um? O bebê interpreta dessa forma? O papai, quando começa a participar, o papai é o primeiro outro. É com o papai que eu vou aprender que o mundo não tange apenas a minha mamãe. É com o papai que eu vou começar a observar que existe o outro logo, num processo de maturação, nós vamos olhar isso a ponto de respeito, de autoridade, de ordem, porque em algum momento, esse pai vai querer o quê? A esposa dele de volta. Esse pai vai começar a dizer para essa mulher, né? Devolve esse nenê, vai para o berço, ele vai para o quarto dele, porque esse pai quer a esposa dele de volta. A mãe, ela está mais voltada ao nutrir, ao acolher, ao trazer para ela. Porque é a característica que o próprio Deus colocou em nós, mulheres. Quando o pai, ele tem mais facilidade de soltar, de impulsionar, de distanciar, mesmo que num limite de segurança. Mas o pai, ele tem essa facilidade de soltar um pouco mais que a mãe. Isso é falta de amor, muito pelo contrário. Característica que o próprio Deus colocou também. Afinal de contas, como que nós sentimos a presença de Deus? Como nós conhecemos a face de Deus? Através da manifestação do Espírito Santo, que aqui na Terra é representado pela nossa mãe. As atribuições, quando nós olhamos ali para... Meu Deus, me deu um branco aqui. Já já falo. Mas quando nós vemos algumas características do Espírito Santo, de ensinar, de revelar o pai em amor, de aconselhar, de doutrinar, são características da mãe, né? Geralmente, o que a mãe faz? A mãe fala assim, filho, seu pai não vai gostar. Eu vou contar para o seu pai, hein? Essa mãe, quando, numa postura saudável, vai ensinando essa criança a respeitar, inclusive, o pai. Por isso, o pai vai representar o quê? Ordem. O pai vai representar o quê? Execução. O pai vai representar esse avanço. Justamente por quê? Porque o pai não vai trazer tanto para si. Ele vai impulsionar essa criança para avançar. E por isso que, com a mamãe, eu vou aprender a me olhar por dentro. Como eu me sinto? Qual é o meu nível de satisfação com a vida? Qual é o meu nível de satisfação comigo mesma? Como eu acordo? Como eu me sinto dentro desse corpo? Como a minha consciência se sente habitando aqui? Eu estou satisfeita com o meu corpo? Com o meu tom de pele? Eu acordo feliz, disposta, com o sentido de suficiência dentro daquilo que eu já conquistei? Tendo, então, motivação para nutrir a mim mesma, para me cuidar, para cuidar dos meus, sejam os filhos, sejam as pessoas que eu vou servir aquele dia? Ou eu acordo de, ó céus, ó vida. Acordo, poxa, já deu a hora, eu tenho que levantar mesmo? Acordar com esse cabelo? Acordar com essa barriga? Como é que eu estou? Como é que eu olho para mim? E isso vai dizer muito sobre a minha relação com a minha mãe. Como é que eu me sinto? Eu estou bem? Eu gosto de estar viva? Eu gosto de me relacionar? Eu gosto de nutrir? Isso vai dizer muito sobre a minha relação com a minha mãe. Já as questões externas, né? Como a mãe vai representar tudo aquilo que é interno. E o pai vai representar tudo aquilo que é externo. O quanto eu tenho avançado? O quanto eu tenho conseguido? O quanto eu tenho conquistado? Ela vai, em algum momento, ela vai precisar começar a tomar esse pai, né? Na filosofia, a gente gosta muito desse conceito de tomar o pai. E por que tomar o pai ou os pais? Quando nós dizemos, quando nós falamos tomar, ó, você vai beber água agora. Tomar, para que eu mate a minha sede, eu tenho que pegar essa água e aí eu não separo moléculas de oxigênio e hidrogênio. Eu me sirvo da forma que ela é. Assim também com os meus pais. Como eu, Aline, me servi da paternidade do meu pai? Pelo fato dele ter me dado a vida. Então, digamos, para homens que hoje têm filhos pequenos, é necessário que ele participe. Ele precisa saber que até a vida espiritual do filho ou da filha dele pode estar comprometida. Por conta dessa relação ou ausência dessa relação com o filho. O pai, ele vai representar para a criança tudo aquilo que tem de força. Tudo aquilo que tem de avanço. As habilidades de um filho, elas também são descobertas no pai. Aline, como isso? Lembra que, quando eu habito na mamãe, eu herdo tudo dela? Eu herdo o sentir da mamãe. Eu herdo da mamãe a forma com que ela vê a vida, a forma com que ela vê o mundo. Eu herdo tudo da mamãe. E a grande probabilidade é que eu haja como a mamãe. Por isso que, quando a mãe tem depressão no parto, ou não tem um parto bem cuidado, bem tratado, bem conduzido, isso vai afetar a criança ali. Vai afetar a criança. Porque passa direto para a criança. E, quando não trabalhado, não curado, isso vai afetar esse filho que nasceu. Quando ela for ter o bebê, o filho dela lá na frente também. Porque nós guardamos memórias, né? Entendi. Memórias nas nossas células. Mas, então, nós herdamos todo esse sentir da mamãe. Quando nós começamos a habitar na esfera paterna, eu estou tendo contato com o novo, com o que é diferente. É a primeira vez que eu estou tendo contato com o novo, com o que é diferente. Com o mundo, né? Externo. Com o mundo externo. E, se antes a comida era assim, agora a comida está assada. Se antes alguém falava com esse tom, com esse amor, com esse jeitinho, agora está sendo falado de uma forma diferente. E não que esse pai tenha que ser ríspido. Mas são pessoas diferentes, pronto, né? Todo mundo é diferente. Então, nesse pai, eu começo a descobrir que o mundo não começa e acaba entre eu e a mamãe. Nesse pai, eu começo a descobrir que agora não tem um cordão umbilical passando tudo para mim. Nesse pai, eu começo a descobrir que ele colocou limite. A mamãe não pode dar mais aquela papinha na boca. Eu tenho que me virar sozinho. Nesse pai, eu começo a descobrir que eu posso fazer algumas coisas. Ah, então a mamãe não pode dar, não pode dar. Mas é quando esse pai me frustra, me colocando num lugar de filho. É quando esse pai me frustra, me tirando da esfera mamãe e bebê. Da esfera filhinho, filhinha e bebê. É quando esse pai me frustra que eu vou descobrindo quem eu sou. Ah, então eu e mamãe não somos um? Ah, então o mundo não tange só. Ah, então eu não vou ter tudo pronto até o resto da minha vida? Ah, vai ter que ter esforço? Hum, eu que vou ter que levar a comida para a minha boca? Eu vou ter que tomar meu banho agora? Eu vou ter que ir para a escola de pé? Então, no pai, eu descubro as minhas habilidades e as minhas potencialidades. E sim, quando esse pai está presente, no caso, para homens que estejam assistindo, e ele tem filhos pequenos, ele pode tomar dessa consciência para começar a ser um pai que haja de forma funcional na vida dessa criança. Então, como a gente pode pensar nisso? Vamos dizer que esse pai está sempre trabalhando, sempre muito ocupado, mas ele supra as necessidades da criança. Estou dando aquilo que o meu pai não me deu. Digamos que ele tenha tido um pai ausente. Mas, quando esse filho crescer, ele vai lembrar do PlayStation? Ele vai lembrar dos tênis de marca? Ou ele vai lembrar do dia que o meu pai pegou na minha mão e me ensinou a andar de bicicleta? Dos momentos, né? Então, é muito importante que nós voltemos a olhar para aquilo que realmente importa. Você acha que está em falta... Por exemplo, as mulheres hoje estão buscando muita informação estão buscando terapia, estão buscando se curar dessa falta de paternidade. Você não acha que os homens também precisam buscar entender o seu papel também? Sim. Porque, senão, a gente fica num negócio assim, né? Os homens não cumprem o seu papel, aí nascem filhos com problemas mentais, psicológicos, né? E fica aí num ciclo, né? E vai se curando. Nós já estamos reverberando vários ciclos, né? Verdade. É importante que nós, o homem, a mulher, todos nós entendamos que, em Gênesis 1, 26, a Bíblia vai dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus que é tricotômico. Nós temos corpo, alma e espírito. Todos nós precisamos de cuidados para corpo, alma e espírito. Quando nós observamos com profundidade e entendemos quem o homem representa, a gente começa... Nós, mulheres, podemos começar a pensar em olhar para esses homens com mais respeito. Esses homens, de fato, representam o próprio Deus na Terra. Só que, muitas das vezes, esses homens também vieram de lares em que o pai deles também tiveram uma paternidade ferida. Então, estamos, as gerações, ferindo tanto homens quanto mulheres, quanto homens quanto mulheres. E, na verdade, não só mulher contra homem e vice-versa. Por quê? Quando nós voltamos para esse lugar de acusação, é exatamente o que rompeu com tudo lá no Éden. Quando o Senhor tira a Eva, tira a mulher, na verdade, ela foi revelada como Eva depois da queda, mas a mulher da costela de Adão, o que ele diz? Eu imagino que encantadíssimo e apaixonado. Essa, sim, é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua esposa, a sua mulher, e se tornará um com ela. Adão e Eva eram um. E o que nós sabemos sobre o Éden? Éden significa lugar de prazer. Éden foi dado a Adão o domínio sobre todas as aves, sobre todos os animais. A abundância que havia no Éden, não tinha. Então, a gente sabe que não tinha escassez, não tinha dor. Eles eram um, havia unidade. Não havia escassez, nem dor, nem nada dessas coisas. Medo, não havia os sentimentos. Depois da queda, quando o Senhor volta para visitá-los, o que é dito? Eles estavam escondidos. E o Senhor pergunta a Adão, e aqui é válido a gente lembrar, eles estavam em unidade. O Senhor não chama Adão porque Deus é Deus machista e vai tratar coisas de homem com homem, como a gente já ouviu por aí. Deus chama Adão ali, Adam, representando a humanidade. Ele chama ali a família para falar. E eles dizem, nós nos escondemos porque a gente estava com vergonha, a gente estava com medo, porque a gente percebeu que estava nu. Quando o Senhor vai levar com eles a tratativa ali do pecado, de terem comido do fruto, o que Adão diz a Deus? Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, alguns versículos antes, esse homem fala, eu sou um com ela, ela me completa, né? Alguns momentos antes, ele estava satisfeito, eles estavam em união. Logo, acusação, separação, foi ele, foi ela. Quando há separação, o que acontece? Medo, vergonha, percebe? Sentimentos que nem existiam. Sim. E aí, eles são expulsos do éden, e aí escassez, percebe? Na união, na unidade, a abundância, a paz, a plenitude que eles viviam antes da queda. Mas aí, quando nós começamos com o julgo, por exemplo, eu, Aline, eu sofri tanto por quê? Porque meu pai me abandonou? Não, porque eu julguei ele por ter me abandonado. Como que eu me uni novamente ao meu pai? E a tantas outras pessoas, mas falando aqui do meu pai. Quando eu escolhi tomar do meu pai aquilo que ele pôde me dar. Aline, o que seu pai pôde te dar? A vida. E ela me é suficiente. E ele ainda o fez de muito bom grado, porque eu escolhi uma mãe maravilhosa para mim. Então, eu devo me contentar. Sim, sim, sim. Então, eu saio de um lugar de acusação. E qual é a vontade de Jesus? O que ele nos revelou? Que a vontade dele é que nós sejamos um, assim como ele é um compai. Então, um lugar de cura para nós, dessa paternidade, que em suma, na maioria, está ferida, é sair desse lugar de acusação, de dor que nós estamos. Ou julgando a maternidade, ou julgando a paternidade, ou julgando o nosso cônjuge. Mas isso representa a separação. Não, mas eu estou junto, moro no mesmo quintal, moro lá no coração, que a gente está falando. É lá na alma. Às vezes está aqui, frente a frente, mas lá na alma está cheio de julgo. Entendi. Esse assunto aí é bem amplo. Eu quero perguntar para você, como a ausência paterna, seja física ou emocional, pode afetar o desenvolvimento de uma criança? Porque você falou que o pai é um ser ali externo, e que a criança está aprendendo ali, que é um ser estranho que está chegando ali. E quando o pai não consegue se achegar naquele filho de uma forma eficiente, ou quais as atitudes que ele toma e que fazem com que a criança não aceite aquele pai? Assim, não há uma... É, na verdade, é... Ou ali onde há realmente uma... Como que eu posso dizer? ocorre algo prejudicial na mente da criança que pendura para a vida adulta ali? É, aí nós teríamos que avaliar o contexto dessa história. O que faria essa criança não permitir a proximidade com o pai? Se for um caso pontual, por exemplo, um caso de abuso, aí nós... Obviamente, existe uma causa justa para isso. E aí nós temos que tratar essa questão na criança. Se eu não tiver compreendido a sua pergunta, você pode repeti-la, por favor. Mas é importante a gente lembrar aqui. Lembra que o Espírito Santo é quem nos revela a face do pai? Assim como é a mãe quem revela ao filho a face do pai. Lembra que a criança aprende a sentir a partir da mamãe? Ela sente como a mamãe? Se essa mulher está com reservas em relação a este cônjuge ou pai da criança, mesmo que não seja cônjuge, a grande probabilidade é que este filho não tome o seu pai. A grande probabilidade é que, mesmo convivendo ali, mesmo tendo as visitas, talvez quando não forem casados, mas que ele não tome lá no coração. E aí entra o que nós temos observado, pessoas procrastinadoras, pessoas que sonham, mas não avançam, não têm força. Por quê? Porque o pai é todo esse avanço, é toda essa conquista. Existe uma coisa chamada de voto de amor cego. É como se nós tivéssemos uma gratidão tão grande, mas tão grande, à nossa mamãe, por ela ter sido a nossa casa, por ela ter cuidado, não servido tanto, que a gente sempre vai optar por ela. Só que, desse lugar, eu estou optando pela mamãe e fechando todas as outras possibilidades. E eu, como filha, eu devo me servir dessa relação de casal com a paternidade e a maternidade. Olhando para a história de Noé, a gente vai aprender que nós não devemos olhar a nudez dos nossos pais. Ou seja, a história deles, como essa história se deu, não me pertence. Eu me sirvo da vida que eles geraram. Então, eu vou deixando essa lealdade à minha mãe, dizendo, mamãe, eu sinto muito, eu te amo, mas eu preciso também tomar um pouquinho de pai. A relação de casal não pertence a nossos filhos. Então, se eu sinto lá no íntimo do meu coração que, de alguma forma, eu tenho mais papai do que mamãe, de que eu honro mais papai do que mamãe, certamente eu estou abrindo... Perdão. Se, de alguma forma, eu honro mais mamãe do que papai, a mamãe tem um lugar maior e melhor do que o papai, independente do destino desse pai. Independente se ele foi presente, independente se ele pagou pensão ou não, se ele levou a escola ao futebol. Os pais devem ser honrados. Os pais devem ser honrados. Se, por algum instante... É um mandamento, né? É um mandamento. Com promessa, inclusive. É um mandamento. Então, o Senhor, ele sabia... Deus mandou, tem que fazer, né? É, exato. Se, por um instante, eu olho para dentro de mim e percebo que o tamanho de papai e mamãe estão diferentes dentro de mim, eu estou abrindo mão de alguma coisa que eles ainda têm para me oferecer. Lá no íntimo. Lá a nível emocional. Se essa mamãe teve uma história difícil com o papai, muito provavelmente eu não tomei esse pai, como o meu caso. Se essa mamãe foi uma mulher que sofreu, se essa mamãe foi uma mulher que se sentiu abandonada, se essa mamãe foi uma mulher que não recebeu providências para essa gestação ou para a execução dessa maternidade, ela não teve ali um amparo físico, moral, financeiro. A grande probabilidade é que ela tenha restrições em relação a esse homem. Talvez ela até o ame, mas o ame parcialmente. Talvez ela tenha guardado esse julgo. E a criança não precisa perceber esse julgo se perpetuar. ela não precisa ver a mamãe verbalizar. Quando verbaliza ainda é pior. Mas ela não precisa, ela só sente. Lembra? Eu não precisei ver minha mãe falar mal do meu pai, porque na verdade ela não falava. Porque na verdade a minha mãe tinha... Ela teve um amor não curado com o meu pai. Eu acho que de alguma forma ela esperou muito a volta dele. Mas como eu sabia que ele tinha feito muito bem para ela, então de alguma forma eu sempre o quis. Mas lá no íntimo do meu coração, mãe é uma só, pai é quem cria. Será? Posso ler alguns dados aqui? Pode. Eu fiz uma breve pesquisa. E, ó, como a gente veio para falar de um ponto mais científico e não filosófico, né? Qual é o efeito social de remover os pais das casas ou da vida dos filhos? 90%... 92% dos brasileiros são presos e são homens. 92% dos presos brasileiros são homens. 90% deles cresceram sem o pai. 63% do suicídio entre jovens são de lar e sem pai. 90% das crianças fugitivas ou desabrigadas são de lar e sem pai. 85% das crianças e adolescentes que apresentam algum comportamento... 85% entre crianças e adolescentes que apresentam algum transtorno comportamental vêm de lares sem pai. 80% de todos os estrupos vêm de lares sem pai. 71% de todos que abandonam o ensino médio vêm de lares sem pai. Então, cabe ressalva de que essa breve pesquisa não vem de fonte cristã. são dados estatísticos, são dados reais. Será que realmente mãe é uma só e pai é quem cria? Será que realmente nós podemos tratar o homem como um ser substituível? Será que realmente o homem é insignificante e nós, como mulheres, damos conta de tudo? Será que realmente o homem é lento, o homem não serve para nada e esse marido e teu pai é inútil? Será que essas falas não estão atingindo a nossa nação? São dados bem... Tem alguns dados que eu já vi, inclusive no site do governo, você mostrou aí, eu lembrei, eu já vi esses dados realmente, é verdade. Nós precisamos resgatar, como você disse em outrora, a... Autoridade masculina. Autoridade masculina. Precisamos resgatar, restaurar a identidade espiritual desse homem também, que talvez esteja distorcida pelo contexto histórico dele, da família dele, mas, sobretudo, nós também precisamos olhar para nós, mulheres. Eu, Aline, como mulher, depois de estudar muito, depois de começar a receber essa cura em mim, eu vi o quão nós, mulheres, estamos enganadas acerca da paternidade. o quão nós, mulheres, estamos abrindo mão de ter filhos fortes e saudáveis, filhos que avançam. O quão nós, mulheres, estamos nutrindo filhos que não tomam os pais. E aí, depois, nós vamos se lamentar. Filho não avança, filho foi para isso, foi para a droga, foi para aquilo. Filho não cresce, filho não quer ir para a escola, filho não tem responsabilidade, é pai que é autoridade. Você diz onde a mulher toma o lugar do homem ou não deixa ele cumprir? Porque, vamos, hoje as mulheres têm crescido, têm tomado o seu lugar em muitas áreas da sociedade. O feminismo mesmo, infelizmente, tem entrado até dentro das igrejas. O feminismo tem feito isso daí. E os homens têm se recuado, os homens têm se recuado e deixado com que as mulheres dominem ou tomem decisões por eles. E isso tem ferido tudo, a família, a instituição familiar, tudo. E infelizmente, eu vejo que as igrejas têm muitas, infelizmente, a igreja tem caído disso daí. É importante a gente lembrar que de um lugar sarado, irmão, de um lugar adulto, eu tenho que escolher muito bem, eu tenho que saber com quem eu vou me relacionar. E, sim, alguém pode mudar de opinião ao longo do caminho, mas quando nós decidimos por uma família, é importante que eu saiba, por exemplo, quando o irmão foi casar, vocês sentaram para decidir sobre valores, sobre, olha, quais são meus valores e princípios? olha, eu acredito nisso aqui. E aí, sua esposa, olha, olha, concordo com você, eu também acredito aqui, assim, assim, então, é importante nós olharmos para isso. Tem gente que não faz, né? Tem gente que não faz. e aí haverão consequências. Eu penso que nós, mulheres, temos um lugar maravilhoso, importantíssimo. Eu não preciso do lugar do homem, o homem não precisa do lugar da mulher, o que nós precisamos é entender que, de fato, os nossos filhos precisam de pai e de mãe, quer essa relação tenha tido força, quer ela não tenha tido. Quando, em algum caso, esse pai oferece algum tipo de risco para a criança, obviamente, nós não devemos colocar a criança exposta a risco. Então, caso tenha sido o exemplo que o irmão usou, talvez, e eu tenha entendido errado, mas talvez no caso do abuso, incluir nem sempre é sentar a mesma mesa. Então, eu vou incluir no meu coração, eu vou tratar no meu coração. E o que faz, o que fez, o que é, o que tange a paternidade no meu pai sobre mim? É o plantio da semente dele na minha mãe. E aí, fora disso, todas as outras coisas, outras pessoas podem agregar, podem auxiliar. Quando o senhor, ele decide por um projeto, neste caso, a minha e a sua vida, a vida de quem está nos assistindo, é importante que nós lembremos que Deus, ele não desiste nada de forma aleatória. Ele é muito, ele é muito organizado, ele é perfeito em todas as coisas. quando ele escolheu a minha vida, a sua vida e a vida de quem está assistindo aqui agora, ele escolheu o tom de cabelo, ele escolheu o tom da pele, a voz, a localização, o tempo que nasceria. Ninguém nasceu por aleatoriedade, eu acredito 100% nisso. Só que, para que houvesse uma química perfeita, por exemplo, da minha vida, ele escolheu a Girlene e o Francisco. Chamou lá os dois, casal lindo, perfeito, vocês topam. eu tenho um projeto aqui e eu queria que vocês participassem um pouquinho, porque eu preciso que a Lini venha. Eles disseram sim, em algum momento. Em algum momento houve um sim. Digamos que tenha sido uma única noite, um único encontro. Pronto, eu estou aqui. Depois do papai ter plantado essa semente no útero da mamãe e a mamãe ter permitido que eu, como semente, desabrochasse durante nove meses ou quase isso, que a maioria das gestações duram, depois que eu nasço daquele lugar, qualquer pessoa pode contribuir. Essa é a verdade. A questão é que nós ainda carregamos boletos em relação aos nossos pais. A gente ainda, quando continuamos a nutrir as dores da ausência ou dos espancamentos, das ofensas, da falta, da escassez, nós continuamos com um monte de boletos aqui para papai e mamãe, sendo que o Senhor nos chamou para algo, para desempenhar um papel, uma função, para contribuir de alguma forma e receber também, mas para contribuir, para entregar algo. E aí, até quando eu ia ficar naquele lugar de abusada, largada, que o pai não veio, que a mãe não viu e tarará. Nós precisamos começar a assumir responsabilidade. Espera aí, em certo tempo eu fui vítima e realmente não dava conta de saber o que estava acontecendo, mas agora eu sei, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu não vou sair desse lugar. O Aline, como que eu sei que as minhas dores, os meus sentimentos, aquilo que eu não consigo romper, ele veio por falta de paternidade ou veio por falta de maternidade? Avaliando a nossa vida hoje, por exemplo, eu estou avançando, eu estou crescendo, eu tenho forças para conquistar, para prosseguir. Quando eu enfrento desafios, eu travo nesses desafios ou eu consigo parar, tentar analisar, pensar em estratégias e possibilidades? Então, isso vai tangir na minha relação com o meu pai. Se a minha alma olha com satisfação, com gratidão, se eu estou bem relacionada, bem vinculada ao meu pai, eu vou ter força, vou ter avanço, vou ter a profissão, vou ter dinheiro, inclusive, vou ter uma identidade bem estabelecida, logo, eu também vou ter uma relação profunda com Deus, porque é daí que vem a minha relação com Deus. Quando não, eu vou ser daquela pessoa que um dia tem um fé, outro dia não tenho. Muitas vezes, um dia eu estou em uma religião, outro dia eu estou em outra, porque eu estou em busca desse eu que eu não conheço. E com dificuldade, procrastinando, arrastando, como se tudo fosse mais difícil para mim, com essa dificuldade de avançar. Mas quando essa relação com o pai está bem estabelecida, eu avanço, eu tenho força, eu tenho impulso, eu tenho coragem, eu tenho ordem, eu respeito autoridades, eu não projeto as carências da vida na minha liderança pastoral, por exemplo. Eu não projeto as carências da vida na liderança ministerial, no líder de célula, nos meus professores, porque também eu já ouvi muitas queixas desse cunho. Agora eu sei lidar com isso, agora eu me tomo por satisfeito com aquilo que meu pai me entregou. E ele é meu pai, eu não preciso projetar essa carência em outra pessoa. Tudo bem. Eu tenho mais algumas perguntas aqui. O que é honrar os pais? Foi uma pergunta que você mandou para mim. Uau, uau. A Bíblia nos ordena, honrar os nossos pais para que nossos dias se prolonguem na Terra e para que tudo nos vá bem. E aí a gente já imagina, tudo nos vá bem, tudo o quê? Quando a gente olha para a cultura ocidental, nós vemos que eles carregam consigo, no meio de si, princípios de honra. E nós vemos que são pessoas as mais longínguas do mundo, são as pessoas que mais vivem. Será que realmente esses princípios trazem mais anos de vida para nós? Será que é por este acaso que eles são os mais inteligentes? Então, agora se tornando, inclusive, a maior potência do mundo? O Senhor, Ele sabia as dores que nós vivenciaríamos com os nossos pais terrenos, porque eles são humanos também. Mas, mesmo assim, Ele estabeleceu este princípio de honrar pai e mãe, dar direito a eles de pertencer assim como eles são, amá-los da forma que eles são e me servir daquilo que eles puderam entregar, não daquilo que eu gostaria de receber, mas daquilo que eles puderam entregar. Quando eu tomo, quando eu me dou por satisfeito e quando eu rasgo esses boletos invisíveis, mamãe, a senhora não me deve mais nada, papai, o Senhor não me deve mais nada, aí sim eu consigo ir para a vida e, de fato, honrando eles. Como? Crescendo, prosperando. É como sair da barra da saia da mãe, largar o calção do pai, deixar eles viverem e ir para a vida. Quer alegria maior para um pai do que ver um filho crescer? Ver um filho avançar? Ver um filho prosperar? Com certeza. Isso é honrar aos pais. O que as mulheres que não tiveram a presença paterna sofrem? A questão das mulheres. Muitas vezes, essas mulheres vão para a vida sem uma relação com o masculino bem estabelecida dentro de si. Então, é provável que elas tenham ausência de libido, que é uma queixa quase que universal. Elas tenham dificuldade em lidar com o esposo por conta da ausência de libido. Elas terão, muitas vezes, dificuldade em se relacionar com os homens. Elas não serão... As disfunções ali entre o casal, que a gente estava falando agora há pouco, que a mulher vai ter uma função específica no lar e o homem vai ter outra. E, geralmente, ela não sabe qual é esse lugar. E, muitas vezes, ela pode se tornar uma mulher masculinizada no sentido de medir força com esse homem. É como se esse casamento agora, que era para a união e unidade, virasse um campo de competição de quem ganha mais, quem faz mais dentro de casa e vira aquela guerra. Aquela mulher que gosta de ficar gritando, né? É. Muitas vezes, essa mulher fica raivosa, explosiva, brava. É como se, de forma inconsciente, ela se tornasse esse pai que ela gostaria de ter tido. Então, a mulher que vem de um lar com a ausência paterna, muitas vezes, ela não vai conseguir estabelecer... Desculpa. Então, a mulher que vem de um lar onde não houve a figura paterna, muitas vezes, ela vai ter dificuldade em lidar com autoridades também. Muitas vezes, são mulheres que têm uma carência emocional tão grande que elas podem se apaixonar pelo professor, por alguém que presta serviço a elas quando essa carência não foi curada, tratada. São mulheres que não sabem lidar com o masculino, então, talvez, elas tenham dificuldade em estabelecer limites e, por isso, por ter essa carência, elas podem se colocar em relações tóxicas, abusivas, violentas, inclusive. Então, quando ela tem esse pai desde a infância e, digamos, que seja um pai funcional, que ensine para ela o quanto ela é linda, o quanto ela merece honra, respeito, só por ser quem ela é. Quando ela vai aprendendo com esse pai de forma inconsciente o quão uma mulher deve ser bem tratada, certamente ela vai para a vida com este reflexo de amor, de cuidado e de respeito. Então, lá na frente, a chance dela se entregar para uma relação tóxica ou abusiva é muito menor ou quase não existe. Por quê? Porque ela já tem um espelho de um homem. Agora, é comprovado cientificamente. A mulher, as meninas que crescem em lar e sem pai, elas têm dificuldade de estabelecer relações e, quando elas estabelecem, elas mesmas darão um jeito de acabar com essas relações porque, de forma inconsciente, ela não tem masculina, ela não sabe lidar com isso. Sabia disso? É comprovado cientificamente. São mulheres que têm uma tendência a estarem solteiras, podem se casar, mas a grande probabilidade é, geralmente, que a gente vê acontecer de que elas se separem. O que os homens com falta de paternidade sofrem? Um grande ponto aí é a referência para os meninos. É a referência. Geralmente, os meninos falam quando eu crescer eu vou ser igual ao meu pai. Eu sou forte igual ao meu pai. O pai é uma grande referência para os meninos. E, quando esse pai é ausente ou disfuncional, geralmente, não se há uma referência. E, na vida adulta, o que muitas vezes nós podemos ver são estatísticas como essa. Filhos que não sabem lidar com a autoridade, não respeitam a autoridade, porque parte deles está inconscientemente cobrando. Você faltou. E aí, vai essa dívida para o policial, para o dono da mercearia, para o professor, às vezes, até para o pastor, para o padre. Você faltou na minha vida, então, agora eu me vim. E aí, tem essas questões com as autoridades. Muitas vezes, elas podem aparecer também em decorrência de uma ausência paterna. Mas, quando uma paternidade é bem estabelecida ou nós temos ali alguém para referenciar este pai, a probabilidade é que esse homem tenha força, sucesso, é que ele também construa um legado, uma família para ele, uma família onde ele tenha prazer de habitar. assim como ele em outra hora via seu pai. Eu vou citar o meu exemplo. O meu pai, ele me ensinou muito o trabalho. Ele sempre foi muito trabalhador. Então, quando tinha férias, ele não deixava eu ficar de férias. Ele era pedreiro. Hoje, juntar areia, quantas vezes eu fazia aquelas colunas, aqueles ferros, amarrava ferro. Uma vez, quando o nosso quintal da nossa casa era muito grande, ele colocou uns maquinários lá e falou, fica aí o dia inteiro. Eu amarrei a ferragem de uma casa inteira. Então, toda vez ele me levava para trabalhar com ele e me ensinou isso daí. E hoje, para mim, é uma coisa que eu amo muito, que é o trabalho. É uma coisa que eu gosto muito, uma referência boa que ele me deu. Existem coisas que ele não conseguiu. Ele não conseguiu me dar, mas hoje eu sinto muita falta. Hoje eu sinto esse vazio. Hoje eu tenho que tentar buscar força isso daí. Tentar buscar por mim mesmo, porque não foi me dado lá atrás em algumas outras áreas. uma das áreas foi que eu sinto muita dificuldade, que eu sentia muita dificuldade, era na questão de como ele não era evangélico, não era crente, não servia a Deus, não existia esse negócio de você sentar à mesa para ler a Bíblia, para ler a palavra. A gente não tinha isso daí. Então, isso eu estou tendo e tive que aprender eu sozinho, olhando as pessoas que estão à minha volta e falando isso aqui não foi me ensinado, mas eu tenho que fazer isso daqui. Então, o meu pai, eu acredito que nem tudo também, o pai ou a mãe, ele vai conseguir suprir a gente em tudo 100%, sempre vai ter alguma coisa faltando. É como nós falamos antes, ter pai, ter mãe é tão bom que a gente sempre vai querer um pouco mais. Então, se a gente trocar a história minha, dela, e trazer mais outras tantas pessoas e fazer a mesma pergunta, todo mundo vai querer um pouquinho mais de papai e mamãe em algum nível, não importa o quanto a gente tenha recebido, a gente vai querer um pouco mais, porque é muito bom. E aí, quando eu tenho essa sacada de, poxa, não importa o quanto eles já me deram, eles não vão me dar mais. Agora é comigo. Agora é comigo. Eles não vão me dar mais. Não adianta. Então, ou eu me dou por satisfeito, resolvo a minha treta com eles, as tretas lá da alma, rasgo os boletos e vou para a vida, ou estou fadado ao fracasso. O resto da vida, né? Não resolvido. Ou seja, um exemplo, digamos que eu tenho uma boa relação com o pai e não tenho a com a mãe. E aí, eu vou para a vida, não resolvo isso, aí eu estou lá avançando, eu cresço, eu busco, eu me formo, eu ganho dinheiro, mas eu perco. O dinheiro até vem, mas ele não fica. Eu até tenho uma relação, mas ela não é saudável, não é estruturada, é uma relação inusada, machucada, onde eu e ele, a gente se alfineta, a gente se machuca sempre, por mais que a gente tenha a consciência de que isso não é bom. Por quê? Porque falta a mãe aí. Sim. Mãe é quem germina. Lembra? Papai é quem planta, a mãe é quem vai germinar, vai fazer com que essa semente brote. Então, nós precisamos de pai e mãe do mesmo tamanho dentro do nosso coração. E lembrar que, lá em Jó, 38, verso 33, eu não estou enganada. no diálogo de Deus com Jó, o Senhor vai falar para Jó das leis que regem o universo, as leis que ele criou, leis que regem o universo. E, quando a gente olha, tenta imaginar o tamanho, a força e o poder desse Deus e olhar que ele já sabia de todas as coisas quando ele criou o mandamento de honrar pai e mãe. Então, nós devemos fazê-lo. Honrar não é ter dó da história do pai e da mãe. Honrar não é vê-los como pequenos em momento algum, muito menos como vítimas. A maior parte de nós ainda vê um vitimismo muito grande em nossos pais. Não é isso que é honrar os pais. Honrar os pais é reconhecê-los na grandeza deles. A exemplo, o seu pai, poxa, meu pai é muito trabalhador. Não era cristão, não conhecia Deus, mas um homem íntegro, honesto, trabalhador, me ensinou a trabalhar desde cedo. Hoje, se eu sou um homem trabalhador, eu posso dizer que eu aprendi lá em casa. Essa é a história do teu pai. Não um coitado, injusto, não sei como aposentou, não aposentou, não sei, mas a nossa alma é abarcada de inverdades e ela vai criando mais um monte de inverdade. Porque lembra que ela não sabe distinguir o que é verdade do que é mentira? A alma não sabe distinguir. Então, ela vai criando histórias que muitas vezes, de fato, não são verdades e a gente começa a acreditar com a nossa mente. Então, eu preciso tomar consciência de como a minha alma olha para os meus pais. E olhando com essa profundidade, eu posso ter certeza que quanto mais eu curo a minha relação com o meu pai, mais eu vou crescer na minha relação com Deus. Porque, da mesma forma que foi ele quem escolheu se manifestar à humanidade como pai, também foi ele quem escolheu que os homens seriam os patriarcas de família e seriam chamados de pai. Ele sabia o que estava fazendo quando fez essa escolha. Então, nós precisamos honrar nossos pais, honrar nossas mães também. Até os papais passam por uma mamãe, para que a gente tenha relações mais saudáveis, mais prósperas, relações que transmitam paz, relações que emitam unidade. Lembra a volta ao Éden? Relações que não são mais de exclusão, mas agora são de inclusão. Nós precisamos ir para esse nível. Olha, Deus. Vamos falar. É muito assunto, né? Para a gente falar. Não dá para falar tudo no episódio só, né? Vamos falar. Hoje está muito em alta, né? Muitas pessoas com dúvidas. Qual conselho você daria para alguém que deseja se desamarrar desses traumas do passado e viver uma vida mais feliz e plena? Ativar a identidade espiritual. O que Apocalipse 1, 3 vai nos dizer é que Jesus nos constituiu reis e sacerdotes. Então, se tem alguma área da minha vida que não concorda, não converge com o lugar de rainha, eu devo me questionar. Eu devo buscar ajuda. A identidade espiritual que Jesus me deu é essa. E talvez eu ainda não esteja habitando nessa identidade ou a partir dessa identidade. Talvez eu ainda esteja habitando, ainda esteja presa ali com as inverdades da alma que estão ali no primeiro ciclo do amor. e primeiro ciclo do amor que é papai e mamãe, às vezes eu vou precisar revisitar mais de uma vez até que ocorre e transite agora não mais para uma identidade física, não mais a partir de uma alma abarcada de inverdades. Agora com aquela identidade que é fixa, que é eterna, que não é volátil como a nossa alma é. Agora eu não ando mais pelas inverdades da alma, eu ando pela verdade do espírito. Então, como eu posso observar, Aline, se alguma área da minha vida não condiz com a verdade espiritual? As minhas relações estão fortes, firmes, saudáveis? Eu tenho amizades longas e duradouras? Como eu sirvo? Como eu sou servida? Esse lugar de serviço me gera satisfação? O equilíbrio impera entre o dar e o receber? Eu estou avançando? Eu estou crescendo? Eu estou concluindo etapas? Eu estou mudando de ciclos? Então, quer dizer que está tudo certo e resolvido. Ou o meu casamento ainda reflete a mesma história do padrão do papai e da mamãe? Ou a minha relação com o meu marido fala mais de uma relação de pai e filha, onde eu quero que ele faça e ele não me dá? Ou a minha relação com os meus filhos ainda é num lugar de desordem, onde eu coloco um peso que esses filhos não dão conta de carregar. Vocês são tudo para mim. Os filhos não aguentam esse peso. Eu tenho que resolver a minha vida. Quando eu transfiro essa carga para meus filhos, eles também sofrerão. Essa dependência emocional precisa ser curada. E isso ainda é reflexo de um pai e de uma mãe não tão bem honrados e estabelecidos no nosso coração. Amém. E você faz esse trabalho? Você atende pessoas, né? Online? Sim, atendo pessoas, online. O meu trabalho hoje é somente online. Isso porque nós temos aí com a internet uma liberdade geográfica. Então, atendo mulheres do Brasil e também algumas de fora do país. E, bom, é muito gostoso observar esse transitar da alma. Porque, muitas vezes, as mulheres, homens também, mas a maior parte de mulheres, chegam de um lugar de muita dor, com muitas queixas e muitas acusações. Lembra, Adão e Eva? Foi a mulher que tu me desce, foi ele, foi ele. Mas a gente, quando começa a tratar dessas dores, nós começamos a vivenciar aquilo que a Bíblia também nos convida, que é humildecer. Quando a gente humildece, a gente não tem problema de entregar honra para ninguém. Amém. Quando eu sou humilde, eu não tenho problema de ver a beleza, o brilho, a coragem, o avanço do outro. E esse outro, às vezes, vai ter que ser papai e mamãe. Para quê? Para que eu tenha uma vida longa, para que tudo me vá bem e para que eu cumpra como propósito aqui na Terra. Amém. Que é revelar a minha identidade de filha. Amém. Antes de eu fazer uma... Te pedir para você orar e fazer para quem está escutando, eu gostaria de fazer uma pergunta maluca. Uma pergunta maluca, surpresa. Bora. Você me responde numa palavra ou numa frase, seja da forma que você quiser. Tá bom. Na sua visão, o que seria o mundo sem o pai e uma mãe? Como viveria uma sociedade sem o pai e sem uma mãe? O que seria? Um caos? Um terror? Eu não consigo... Seríamos o quê? Lobos selvagens. A gente precisa lembrar que a Bíblia diz que não há nada novo debaixo do sol. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todo padrão estabelecido aqui já é conhecido dos céus. Quando o Senhor criou Adam, a humanidade ali, Ele criou macho e fêmea. Ixa, Ixa. E o padrão dos céus, que já é chamado em Gênesis de pai e mãe, padrão de honra, padrão de deixar pai e mãe depois para essa vida fluir para o mais é espiritual. Tudo é espiritual. Inclusive, pai e mãe, devemos honrá-los. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pergunta forte, né? Pergunta de surpresa. Essa foi para quebrar gelo. Essa é uma pergunta que dá outro podcast, né? Sim. Que reflete até na nossa sociedade, o que é a sociedade em si. Nossa. Sociedade construída em base do pai, da mãe, de uma família. E é o que estão tentando desconstruir, né? Infelizmente, tentando dizer que o problema da sociedade é a família. E muita gente acreditando. E muita gente acreditando nesse tipo de filosofia comunista. Nós estamos, assim, é muito próximo, né, de tudo. A gente não vai poder nunca falar há tempo, mas a gente sabe que está perto, né? Mas é estranho, talvez, porque a gente ouve desde a nossa infância que Jesus está voltando e tal. De repente, algumas histórias ficaram lá nas nossas memórias infantis. Mas nós estamos vivendo os últimos dias. A Agenda 2030 está aí. Nós estamos indo para 2025 já. Já daria outro podcast aí. Agenda 2030. Esse assunto aí é forte, hein? Gente. Agenda 2030. Gente. O mundo está mudando. Mas precisamos encerrar, né? Infelizmente. Então, eu queria pedir para você fazer uma oração por mim, todos nós estamos aqui. A minha esposa está aqui na câmera. Glória a Deus. Eu quero agradecer a ela. E quero agradecer você também por ter aceitado esse convite, ter vindo novamente aqui lá de São Paulo, viajado algumas horinhas aí para vir, para estar aqui com a gente. E já peço para você, faça essa oração para a gente. Joia. Vamos lá, então. Querido Pai, nós te agradecemos. Agradecemos, Senhor, porque o Espírito Santo nos conduz. Agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado. E agradecemos porque, através do Seu Santo Espírito, nós aprendemos a chamar Abba, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser alimentados de todo o conteúdo que foi entregue aqui também essa noite. e de todos os outros conteúdos que têm sido ministrados aqui, através de testemunhos, através de outros dons, talentos e habilidades. Senhor, que em nome de Jesus esse canal continue crescendo, nutrindo famílias, Senhor, que precisam abastecer corpo, alma e espírito. Pai, em nome de Jesus, conduza o nosso coração à conversão do coração dos nossos pais. O Senhor escolheu se manifestar como Pai e nós precisamos levar esse assunto a sério, a nível de corpo, alma e espírito. Senhor, eu agradeço essa família que humildemente me recebeu aqui mais uma vez. Eu agradeço, Senhor, este canal, que tem sido canal de bênção, de serviço para tantas famílias. Amém. Que o Senhor traga o dobro para eles, tanto de seguidores quanto em comentários, que em nome de Jesus eles vejam o fruto do trabalho árduo que eles estão prestando aqui todos os dias. Pai, nos leve para casa em segurança. em nome de Jesus que todos os dias nós possamos lembrar que o Senhor é o nosso Pai. O Senhor não é um Deus distante. O Senhor não é um Deus de longe. O Senhor é um Deus de perto. O Senhor é um Deus que escolheu me chamar de volta para o lugar de filha. Que todos nós possamos ativar a nossa real identidade que é espiritual. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Yeshua Hamashia. Amém. Glória a Deus. Aline, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Deus abençoe. Você que ficou assistindo aqui até o final, o Instagram dela, o contato dela está aqui na descrição do vídeo. Se você precisar do atendimento, se você precisar conversar com ela, está aqui, você entra em contato. E é muito importante, olha, que você curte, que você comente, que você compartilhe e conte para todo mundo que você conhece o Crente Podcast. Amém? Fica com Deus e espero você até o próximo episódio. Se Jesus não voltar, estaremos lá. Amém? Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.